Vou começar na rima que é instrutiva Pra acabar com o MC que nunca tem rima que é construtiva Então entende amigo, cê tá em perigo Porque olha pra baixo cê não aguenta comigo Olha só, eu te bato amigo e é ao vivo Você faz frase, só que o Mauri traz um livro de rima Pra matar MC que é competente Então solta um beat amigo pra você Não vai dar não, vacilão Infelizmente, o Mauri faz a rima que entorpece a sua mente Então entende, esse que é o legado Pra acabar com o MC, pois eu sei que é atrasado 40 segundos pra te matar Só que eu só preciso de uma frase pra isso bastar Eita, tem resposta do outro lado É construtiva, mas você é um vacilão Eu faço uma construtiva, construa a minha informação Aê parceiro, mas é assim, você não faz horror Aê parceiro, lágrima é a de um sofredor Mas parça, aqui você é um cuzão Eu mostro pra você a minha forma de expressão Aê parceiro, mas o Brasil tá em decadência Eu quero que o futuro vai se fusse, eu vou sonar, eu sou a resistência Aê mano, eu chego aqui no free Eita ligado, parceiro, você vai sumir daqui Eu olho para baixo E eu sigo direito, eu olho para baixo Porque manter é sempre o meu respeito Aê parceiro, eu não quero te atacar Só vim aqui pra falar, porque nós cê tá em primeiro lugar Pode atacar assim, irmão Fica à vontade O momento é esse Barulho para Mauri Barulho para Goves Minha nossa senhora, hein rapaziada 1 a 0 para Mauri Terminou, volta Goves na voz DJ, solta Aê parceiro, mas é assim, quem diria? Você pode ir ler um livro, ler o meu de poesia Aê parceiro, mas é assim, quem diria? Eu faço uma frase que vai ajudar na sua vida Aê, pode vá, mano Eu já falei, eu chego pesado e aqui eu sou sensei Aê parceiro, mas falei, você é um vacilão Vou escrever uma poesia pra ver se pula de opinião Porque eu sei que cê tá meio travado Tá, cê tá ligado, tá meio bem bolado Aê parceiro, mas é assim, eu sou cruel Cê tá ligado, só agradeço a princesa Isabel Não E, e, e Agradeço a princesa Lula Ei, levanta a mão aí, vamos jogar vibe aí, ó Ei, 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 ei Vai, ou, ou Oh, 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 oh Ah, então presta atenção que eu explico pra você Porque cê fala de Brasil, mas não devia ter dado mic pra um merda como você Porque cê só fala merda Infelizmente cê sabe que a mente é lenda Mas olha só amigo, eu sou seu opressor Porque as lágrimas molham a medalha de um vencedor Então entende, acabo com você e esse moleque amigo Aqui nunca aprende, então entende, cê é atrasado Você faz o livro, só que o meu livro, amigo, ele é sagrado Cê pode até mandar, ó princesa Isabel Só que eu sou tenebroso como a torre de Babel Então entende, cê é criança Pois eu te bato tanto e te deixo sem esperança Sem esperança, criança sem esperança Aqui é diferente Aê, barulho para Gobs Barulho para Maurício 2x0